Vem louvar Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória A glória do Senhor Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória Glória do Senhor Quando Deus envia o seu Espírito Nos conduza a fé E nos faz Cantar o seu louvor Teu amor Em cada coração Nos conduz a paz Nos faz Cantar o seu louvor Cante forte ao Senhor Vem, vem louvar Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória A glória do Senhor É tão bom Estar neste lugar Que alegria Que alegria e paz Que nos faz Cantar o seu louvor Vem, vem louvar Eu também sou o templo Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória Glória do Senhor Glória do Senhor Vem, vem louvar Vem, vem louvar